Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Editech. Se você estiver chegando por agora, clica aí no botão de se inscrever. Se quiser receber um alerta quando eu postar vídeo, é só ativar também o sino das notificações. É bem importante, né, porque aí ele vai te lembrar quando eu estiver sempre atualizando aqui o canal. Lembrando também temos as redes sociais, o meu Instagram que é arroba oluiditech. Por lá eu deixo alguns spoilers pra vocês, né, de materiais que chegam aqui pra análise no canal. O vídeo de hoje vai ser do quadro Setup dos Inscritos, o quadro aí de maior sucesso que vocês mais gostam aqui do canal, galera. Onde eu apresento o setup de vocês. Quem quiser participar, vai ser um prazer imenso, né, apresentar aí o setup de vocês, galera. É só mandar as fotos com boa qualidade pro e-mail setupdoinscrito.com. Qualquer dúvida, tem o tutorialzinho na descrição. Vídeo de hoje eu vou estar apresentando 5 setups, tá passando aí a lista principal pra vocês. A gente organiza aqui em lista, galera, pra facilitar e também dar aí uma vantagem pra quem tá sempre acompanhando aos vídeos. Inclusive, se o seu nome tiver em alguma lista, comenta aqui embaixo, né, pra eu saber que você tá sempre acompanhando. E membros têm acesso a essa lista menor, também ao grupo do Telegram. Inclusive, eu notei ali que alguns membros não estão conseguindo entrar no grupo, né, do Telegram, galera. E se foi esse o seu caso, deixa aí nos comentários que você tá tendo esse problema que eu vou estar tentando te ajudar, beleza? Quer aliar performance e elegância ao seu PC? Então conheça os novos kits de fãs Motospeed e Hyrax, disponíveis nas cores branca, rosa e preta. As fãs contam com efeitos de iluminação, que podem ser controlados através do botão reset do seu gabinete, ou via software da placa-mãe, junta de borracha anti-ruído, lâminas especiais com rolamento central de alta qualidade e muito mais. Links na descrição. Começando aqui, galera, com o setup do membro e apoiador Jeff Lima. E, cara, que setup completo pra fazer livestream. Vamos começar aí com algumas fotos mais amplas. O setup tá muito bonito. Gostei aí dessas nano-leaf, né, e o quarto tá todo enfeitado também com alguns hexágonos. Não sei aí qual material ele utilizou, mas o fato é que ficou muito bonito mesmo. Em relação à organização e o espaço que ele tem no setup, são basicamente ali três mesas, né, galera. Ele colocou uma mesa central e outras duas laterais, então pega praticamente todo o quarto dele. E, assim, é um setup que tem vários cantos, né. Cada canto com alguma experiência game é diferente. E mesmo tendo bastante coisa no setup, percebam que ele organizou muito bem, né, os cabos ali na parte de baixo da mesa. Eu acho que ele fez um furo no tampão, né, pra poder passar os fios, galera. Porque, de fato, não tá dando pra ver nenhum cabo ali em cima da mesa. Um outro detalhe também, né, que é uma mesa feita sobre medida. Ela tem uns gaveteiros ali nas laterais. Então é um setup também muito bem planejado. Aí uma foto da cadeira, que é de uma marca que eu não conhecia, galera. É uma Inland Lightning. Parece ser uma cadeira bem robusta em relação ao tamanho, né, às medidas. Seguindo aí, temos vários equipamentos que têm relação ali com o Livestream. Temos o Stream Deck, da El Gato. Aí uma Canlink e também uma placa de captura. Ele usa uma câmera da Sony, é uma Alpha A6600. Tem ali também um Chroma Key. Eu acho que é até também da El Gato. No setup, ele utiliza dois PCs, né, as máquinas ficam ali no canto da direita. O principal, digamos assim, que é o PC pra jogar, tem ali um 10900K com uma placa-mãe Z490E da Asus. É, 32GB de memória RAM. De armazenamento, tem um HD de 4TB. Placa de vídeo RTX 2060 Super. Fonte da cor série RM de 1000W. E o gabinete é um Lian Li O11 Dynamic. Inclusive, o outro PC também tem ali o mesmo gabinete, mesma fonte, mesma placa-mãe e também memórias. O que muda aqui é o processador, que agora é um i9-10850K. E a placa de vídeo é uma RTX 2080Ti. Duas máquinas bem top, galera. Todas rodam aí muito bem os jogos atuais, tranquilamente. Principalmente na resolução Full HD. Que é, inclusive, a resolução dos três monitores que ele tem ali no setup. Aliás, ele tem mais um que daqui a pouco a gente vai falar, né. Mas esses são monitores da AOC. Modelo G32G1. Ele é curvo, tem a taxa de atualização de 144Hz. Painel VA de 1ms. Continuando aqui com os periféricos do setup principal, galera. Temos o teclado, que é um Razer Black Widow V3. O mouse é um Razer Basilisk Ultimate. Mouse wireless, top, top, galera. Mousepad é um Razer Firefly Hard V2. E o headset é um Astro A50. Aí, pra melhor qualidade de áudio nas lives, Ele usa esse microfone, que é um Blue Yet Caster Profissional. Ele tem também, galera, um Gamepad, né. Que fica ali ao lado esquerdo do teclado. Que é um Razer Tartarus. Aí, no outro setup, tem aí esse teclado, que é um Iprex Alloy Core RGB. Mousepad MM300 da Corsair. Mouse. É um Dark Core RGB Pro SE Wireless. Que também é da Corsair. E aí, como suporte, ele tá usando a cabeça do Deadpool. Tem aí o headset, que é um Razer Kraken. Inclusive, o Deadpool tá até fazendo uma cara não muito boa, né. Porque tá usando aí o Kraken. Mas, enfim, galera. Brincadeiras à parte. Vamos continuar aqui. Aí, um Nintendo Switch com dois controles. Tem também um Oculus Rift. Que fica ao lado do PC, né. Dos dois PCs. E lá no outro canto, né. Do lado esquerdo. Tem, digamos assim, uma parte de simulador de corrida. Com um volante da Logitech. É o novo G923. De fundo, vocês podem ver um monitor. Que eu acho que é aquele da Samsung. Que tem 49 polegadas. E é 32 por 9. É um monitorzão. É justamente aí pra ter um ângulo de visão desses gigantescos. Bom, pessoal. Aqui na parte de ranqueamento. Não tem nem o que falar, né. Rank S+. Cara, Jeff tá de parabéns. Um dos setups mais tops que já apareceram aqui no canal. De fato, muito completo aí. Pra quem vai fazer live. É um setup dos sonhos. Pra muita gente, eu diria. Aqui na parte de upgrade. Claro e óbvio, né. Não vai ter nada, galera. Se vocês souberem de alguma coisa aí. Que tá faltando no setup dele. Comenta aí embaixo. Aliás, galera. Já comenta aqui embaixo. Se você já viu um setup parecido. Ou se você conhece as lives do Jeff Lima. O próximo setup, que é do inscrito Rafael. Tem um estilo totalmente diferente do anterior. Mas não deixa de ser um setup muito top. Vamos começar aqui. Que ele não usa um PC Gamer. Ele usa, na verdade, um notebook da Avel. É uma marca aí bem conceituada. Em notebook de alta performance. E o do Rafael tem aqui um i7 de décima geração. Com 32 GB de memória RAM. Uma placa de vídeo RTX 2080 Super. 2 TB de SSD NVMe. E a tela, no caso o display, é Full HD. E tem a taxa de atualização de 240 Hz. Então, de fato, totalmente dispensável o uso de um PC Gamer. Com um notebook desses. Aí, continuando com a mesma foto. O setup tá muito bonito. É um setup que, como eu falei, tem uma cara mais de escritório. O Rafael deixou aqui, galera. Que ele trabalha com consultorias. Então, é o principal objetivo do setup dele. O foco aqui não é jogar. Até por isso, o notebook também auxilia, né? Porque ele pode usar o notebook em outro lugar. Aí, uma foto da parte de baixo. Pegou na organização de cabos. Que tá muito boa. A mesa dele, que é em formato de L. Tem ali uma parte de madeira. Então, ele conseguiu esconder todos os cabos ali por detrás. Fica tudo legal. Uma outra foto um pouco mais ampla. Ele usa uma persiana na janela. Colocou ali umas fitas de LED na mesa. Apesar de não ser um setup gamer. Fica bem bonito. E, lá do esquerdo, galera. Ele tem, basicamente, uma outra mesa. Com um outro setupzinho, né? Tem um notebook mais simples. Que ele acabou esquecendo aqui de mandar as configurações. Mas, dá pra ver que é um Del Vostro. Da geração passada. E tem um Core i7. Ali no selinho. Aí, a cadeira. Que é de escritório dessas convencionais. Mas, bem confortável, aparentemente. Em tela mesh também. No setup principal, apesar do notebook ter um display bem legal, galera. É um display pequeno, né? De 17 polegadas. Então, ele colocou ali um monitor da Philips. Que é a painel IPS. 23.8 polegadas. Ele tá ali nesse suporte articulado. Logo acima do monitor, temos uma ring light. Tem também uma webcam da Logitech. É o modelo C920. E uma light bar da marca Baseus. Que é bem interessante aí pra quem fica horas à frente do PC. Ela corta um pouquinho a direção da luz do monitor. Então, acaba, digamos assim, deixando um descanso pra sua vista. Aí, o teclado. Como não é um setup gamer. Ele usa um teclado da Logitech, de membrana. Que é sem fio. O interessante é que esse teclado aí tem uma autonomia de bateria muito boa. É um MK345. O mouse também é sem fio da Logitech. É um M275. O mousepad é esse aí do Mapa Mundi. É um XL. Que a gente encontra em sites da China. Acho, inclusive, bem interessante esse mousepad. Tem setups que combinam pra caramba. Caso aí do setup do Rafael. De headset, ele usa, na verdade, um fone de ouvido da Edifier. Que é Bluetooth. É o modelo W800BT. Tá aí até no suporte de headset da Redragon. Que também serve como um hub USB. Tem duas portas USBs. Aí, galera. Ele também tem outras coisas aqui no setup. Tem um Kindle. Que serve pra leitura. Um dockstation da Dell. Com vários HDs plugados. Pra facilitar aí o armazenamento. Esse microfone condensador da Fifine. Que é um K670. E outras coisas também, galera. Que eu não vou me estender mais aqui no vídeo. Mas, assim. Setup show de bola. Aqui como ranqueamento. Eu vou colocar no rank S+. E eu vou explicar pra vocês do porquê. Que eu coloquei no S+. Galera. É porque, assim. O setup dele. Não é voltado pra jogos, né. É um setup que é mais pra trabalho. E, cara. Pro uso dele. Não tem coisa melhor do que um teclado. Que não faz tanto barulho, né. Que é de membrana. E, principalmente, ser sem fio. E, como ele tem um baita PC. O setup é todo completo. Acho mais do que coerente. Deixar o setup dele no rank S+. Quanto upgrades, eu vou colocar aqui o teclado Logitech G915. Que eu já trouxe análise. É um teclado low profile. Faz um pouco mais barulho, né. Porque é mecânico. Mas, também, tem uma boa autonomia de bateria. E o mouse Logitech G305. Que tem um sensor mais legal. Se ele quiser, eventualmente, jogar aí algum game competitivo. Ele vai ter mais desempenho. E o detalhe aí é que são dois upgrades que não precisa fazer, galera. Não são necessários, digamos assim. Esse setup duplo que vocês estão vendo é do inscrito Rodrigo. Tem bastante coisa pra gente falar, galera. Mas eu resumi um pouquinho. Até porque ele mandou muita foto, cara. Então, eu tive que selecionar algumas. Pode ser que eu acabe esquecendo um ou outro detalhe. Se vocês verem, por favor, podem complementar aí nos comentários. Então, começando aí com algumas fotos amplas. O setup dele, como eu falei, é duplo. Ele tem ali o cantinho com o PC Gamer. E o outro canto com o notebook. Vamos começar por ele. O notebook, galera, é um Lenovo IdeaPad. Que tem um Intel Core i5 de 9ª geração. 8GB de memória. SSD de 256GB. E uma 1050 de placa de vídeo. Com tela 15.6 polegadas. É um notebook bem interessante. Tem teclas também iluminadas. Tá aí numa base pra manter mais refrigerado. E a parte do notebook também tá bem clean, né. Ele não colocou nada ali em cima. Só tem só o mouse, o notebook e alguns enfeites. Aqui, nesse setup, tem uma cadeira gamer, galera. Que era a antiga cadeira dele. Que é da marca Alpha Gamer. Modelo Vega. Eu já tive uma dessa marca. A minha estragou muito rápido o courinho. Não sei aí por conta do calor, né. Aqui que faz no Rio. Mas a dele tá certinha ainda. E tem dois anos de uso. Agora, uma outra foto um pouco mais ampla. Com ambiente escuro, né. Deu pra ver que ele implementou ali uma fita de LED. Que eu acredito que seja aquela 6803. A mesma que eu uso aqui no setup. E o legal é que ela vem com 5 metros. A mesa dele é gigantesca, né. Na verdade, são duas mesas. Ali tem bastante gaveteiro. Ele mandou também algumas fotos aí dos gaveteiros abertos. E, rapaziada, o que não falta aqui é espaço, né. Aí, passando pro setup principal. Que também tá muito bem organizado. Temos ali dois monitores. Estão no braço articulado. O principal é um LG Ultra Wide de 29 polegadas. 75 Hz. E o secundário é um de 21,5 polegadas. Full HD IPS. O teclado é um Corsair K70 RGB MK2. Logo abaixo também tem outro teclado aí da Logitech. Que é mais padrãozinho, né. Vocês podem ver o mouse também. Que é um Razer Deathfather V2. Tem aí o outro mouse sem fio. Também da Logitech. O mousepad, na verdade, é um desk match de couro. E ele tem 90 cm por 40 de profundidade. É um mousepad grandão, galera. Deve funcionar como se fosse um daqueles mousepads hard match. Porque o couro é um pouco mais rígido. Aí, continuando. O headset dele é um HyperX Cloud Silver. Também excelente e periférico. Logo acima, na mesma foto, tem aí um controle da Logitech. Um F310. Aliás, ele tem outro desse, né. E mais outros dois controles da Redragon. Modelo Saturn. Fora isso, também tem muitas outras coisas no setup. Como eu falei, eu vou ser um pouco mais breve. Tem microfone, que é um BM800. Tá até no braço articulado. Tem também webcam, tablet, smartwatch. Enfim, muita coisa. Então, pra concluir, galera. A configuração de PC, que aí sim a gente não pode esquecer. É um Intel Core i5-8400. Com uma placa-mãe B360M D3H da Gigabyte. 32 GB de memória. Da Corsair, modelo Vingense. SSD de 1 TB e 1 HD de 2 TB. A placa de vídeo é uma 1.060 de 6 GB da Galaxy. Segunda vez aparecendo aqui no vídeo de hoje. Fonte, Corsair VS 650 Watts. E o gabinete é um Redragon Diamond Storm RGB. Quanto à classificação do setup, mais um que entra aqui pro Rank S. Uma nota altíssima. Baita setup do Rodrigo. Gostei muito. Ele deixou aqui no e-mail, galera. Não pretende mudar muita coisa no setup. De fato, aí a configuração de PC é muito boa pra Full HD. No caso, o ultrawide dele. E periféricos também. São todos muito bons. Mas ele deixou aqui no e-mail um detalhe que tá pensando em automatizar todo o setup. Então, o que eu vou sugerir aqui? Uma Alexa, dessas novas. E, cara, dá uma acessada no link que vai estar na descrição do Kabum. Que vai te jogar pra linha Smart. Lá você encontra vários equipamentos pra fazer automatização residencial. E tudo num preço muito bom. E aí ele vai poder controlar tudo. É tudo compatível com a Alexa. O próximo setup é do inscrito Kevin Silva. E já tá na cara aqui que ele pegou várias dicas com o quadro setup dos inscritos. O setup ficou muito bonito. Tem aí essas cores predominantes do Deadpool. Preto e vermelho. A mesa dele é uma daquelas gamers, né? Que eu acho que já vem pronta. E ele colocou ali uma fita de LED. Então, o setup ficou bem legal. E também o destaque aí pra parede, né? Que ele fez ali um mosaico. Já passando aqui pros monitores. Ele tem dois, né? Na verdade, o principal é um de 21,5 polegadas. Da AOC. Ele é 60 Hz padrãozão. E tem um outro também padrão da Samsung. De 21,5 polegadas. 60 Hz. Aí, o mouse que ele usa é um Logitech G203. Ótimo custo-benefício. É o último vídeo que eu fiz aí de periféricos. Bons, bonitos e baratos. Ele entrou pra lista e não é à toa. É um mousepad. É um Revit 90x30. É um XL também, combinando aí nas cores do setup. O teclado é um T-Dagger Bora na versão Red. É um teclado mecânico baixo custo, galera. Usa aí Switch ou Temo. Eu já fiz análise dele aqui no canal. O bacana é que ele é a BNT2. Já vem com o Kick-Apps em Double Shot Injection. E também dá pra substituir pros Switch caso dê algum problema. O headset também já fiz análise. É um Motospeed H11. Tem essa construção aí com arco metálico. Então é um headset que tem aí uma certa resistência. Mas qualidade de áudio é um pouco mais básica. A cadeira dele é da marca Daz. Tem ali a regulagem pro encosto de braço. Nesse formato Gamer. E tá nas cores do setup também. E olha só que legal, galera. Ele seguiu a dica pra fazer uma prateleirinha ali pro PC. E aí mantém a mesa mais limpa. Os cabos que estão saindo ali do PC, ele pode dar uma melhorada. Envolvendo todos eles com alguma malha. E a configuração do PC é básica. Ele tem um ATLON 3000G com 8GB de memória. É uma placa manhã 320. SSD de 256GB. Não tem placa de vídeo, no caso ele usa o chipset integrado. Fonte NIDOS 500W. E o gabinete é um TGT, que é nesse padrão ATX. Bom, aqui no ranqueamento eu vou colocar o setup dele no ranking B+. É um setup um pouco mais simples. Mesmo assim, tá de parabéns pela parte estética e também a organização. Ficou bem legal o setup. Quanto em upgrades, eu vou sugerir aqui, galera. Primeiramente, a adição de mais 8GB de memória. Daí ele vai conseguir um melhor desempenho com o ATLON 3000G dele, que é uma APU. Já que vai ficar em dual channel. Depois, se ele quiser, ele pode estar fazendo algumas substituições. Quando os preços das placas de vídeo baixarem, pode pegar aí uma 1650 Super. E também trocar o processador para talvez um 6-core, um Ryzen 5 1600AF. Se ele entrar em alguma promoção. Claro que é um processador que não tem placa de vídeo, então não vai adiantar ele colocar agora. É só mesmo se ele conseguir aí pegar uma placa de vídeo. Aí depois ele vai precisar mesmo fazer esse upgrade. Porque o ATLON 3000G vai dar gargalo. Para encerrar essa edição do quadro setup dos inscritos, temos aqui o setup do Gustavo. A gente vai começar com a configuração de PC. Que é um Core i5-10400F com uma H410M 10GB. 16GB de memória RAM da marca T-Force. Tem apenas um HD de 1TB. A placa de vídeo é uma 1060 de 6GB da MSI. Fonte Thermaltake de 430W. E o gabinete é um Lumia VX Gaming. Já passando para os periféricos, ele usa dois monitores. O principal é um A1C Hero, a primeira versão. É um monitor 144Hz de 24 polegadas. E o secundário é um LG Flatron de 21,5 polegadas. É um modelo mais simples, 60Hz. O teclado é um Motospeed GK82. Eu já fiz análise dele aqui no canal, galera. É um teclado mecânico, sem fio. É bem interessante, apesar de vir com o Switch ou o Temo. E a keycap dele tem um perfil um pouco mais baixo. Para quem curte esse estilo. O mouse. É um Redragon Storm Elite Lunar. A versão branca desse mouse que é apenas furado. Mas não considero ele um mouse super leve. Porque ele ultrapassa os 80g, galera. É um mouse leve, porém, na minha opinião, a furação dele não faz muito sentido. Ele tem também um Mouse Bungie, que é um Tucano da marca do Fallen. Aí o mousepad é da loja do Zigueira, que é um jogador, streamer hoje em dia, né? Já foi jogador profissional de Raybon 6. É um mousepad que parece ter uma boa qualidade. O headset é um Fallen morcego, né? A mesma qualidade aí do Redragon Zeus. A mesma remarcação, digamos assim. Cadeira Thunder X3, mais uma vez aparecendo aí no canal. Ainda tá intacto, né? O courino, galera, como eu sempre gosto de lembrar. Essa cadeira já teve um excelente custo-benefício. E já dá pra ter uma noção aí de como tá a organização do setup. Ele mandou várias fotos aqui. Galera, eu gostei. A mesa, apesar de ser pequena, comportou os periféricos, né? Ele fez também aí uma prateleirinha pra colocar o gabinete. Tudo muito bem organizado. Clean, né? Como a gente chama. Ele também mandou essa foto aí pegando a parte de baixo. Vocês podem ver. Dá pra esconder todos os cabos na parte de trás. Colocou também fita de LED. Não sei ao certo, mas tá parecendo que ele colocou uma fita de LED também na frente da mesa. Ou pode ser também que a mesa dele tenha uma furação. Mas enfim, galera. O setup realmente aí é muito bonito, né? Resumindo. Bom, aqui na parte de ranqueamento. Eu vou deixar o setup do Gustavo no Rank S, galera. Quanto a upgrades, uma parada que eu notei é que os monitores estão ali em cima da mesa. É claro que isso não tem nenhum problema. Mas eu acho que fica muito legal colocar um desses suportes articulados com pistão a gás. Porque você fica com o monitor mais suspenso. O que dá mais liberdade ainda ali em cima da mesa. E um outro detalhe é que ele não tem SSD na configuração. Isso aí, de fato, cara, hoje em dia eu considero necessário. SSD é vida. E é isso, rapaziada. Esses foram os setups do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Passem também na descrição que tem bastante coisa. Tem cupom de desconto lá do Kabum. O linkzinho pro kit de fãs da Hyrax, que tá bem maneiro. E também o tutorial ali pra participação do setup dos inscritos. Daqui a pouquinho eu vou estar passando a lista de espera se seu nome estiver nela. Bem importante, cara. Dá uma pausa no vídeo, na parte aí da lista de espera. E vê se seu nome tá em alguma numeração. Se tiver, comenta aí embaixo e pede pra adicionar a lista principal. Que aí seu nome já vai ficar ali reservado pra participação dos próximos vídeos. Beleza? Grande abraço a todos. Até o próximo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri